Fala galera, aqui é a C.A.Lingo Super 7 e mais um vídeo. Galera, estamos aqui em mais um vídeo de God of War 2, exatamente de onde paramos no vídeo anterior. Galera, antes de continuar com esse vídeo aqui, quero dizer que demorou pra fazer esse vídeo. Se vocês se lembram, eu falei no último vídeo da parte 3 do God of War 2 que eu terei uma prova. Aí eu fiz elas, foi segunda, terça e quarta e agora eu estou aqui. Então, sem mais rolação, bora logo, né? Tipo uns cabernos. Opa, é aquele titã que a gente viu. Olha o que está ali no olho dele, galera. Uou! A gente tem que ir rápido por causa que o sopro dele é muito forte, galera. Então, bora logo. Pronto. Ai, 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 a arpe, a arpe, a ela. Ai, 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 ai. Ae, consegui. Agora é só esperar por causa que isso daí pode até matar a gente. Au! Uou! Caramba! Ó, cheguei aqui. A ver qual? Oh! Toma, é isso. Nem tu também. Ué! Ai, peguei aqui. Uou! Quase tomou, quase tomou, quase tomou. Quase tomou. Toma! Ai, maté ali a... Oh, 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 oh! Vixe Maria, ele tá lindo. Opa, mas pera aí, deixa eu ver aqui uma coisa, né? Aqui tem baús, galera. Então, deixa eu ver aqui primeiro antes de ele no tiozão. Uou! 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 Boa, 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 Boa. Boa, acabar com esse cara aqui. Opa, acabou os orbes deles, mas temos que jogar eles ali. Galera, estão vendo? Temos que jogar esses bichos aí naquela coisa para libertar os tausos, por causa que está esquentando eles. Opa, vem aqui, vem aqui. Boa! Agora sim! Mais um. Ah, ainda tem que jogar mais. Boa, não, não precisa mais jogar. Opa! Pegar mais aqui. Opa, agora sim dá para nós, galera, darmos um upgrade todo na Blade. Então vamos ver o que... Olha, pena de fênix. Bora ver então. E bora, bora ver o que que é aqui. É de um bolinha. Opa, level 2, Atenas Blaze. Lembrando que não é a Blade of Causes, então é diferente. Level 2, né? Ó, ó. Olha, como é que ela ficou. Ela mudou um pouco, galera. Ela está ficando um pouco amarela. Aqui, ó. Aí, agora sim, novo poder. Agora. Opa. Agora vai. Nossa, o Crunchyruz é bem forte para levantar isso daqui, hein? Olha só. Vamos ali. Pegamos este arco. Olha só. Tipo uns beijos. Agora, galera, nós temos este novo poder. Agora, com ele, nós conseguimos. Nós conseguimos acertar os inimigos. Agora sim. Agora, bora ver aqui, né? Opa. Agora, a gente está acabando aqui com os inimigos. Agora, para a nossa última arma, nós temos que vir aqui. Tem tirosões bem ali, ó. Opa. Agora, vai acabar com eles. Ó. E aí, conseguimos. Olha que este titã aí ainda está, hein? Estão vendo essas coisas na mente, cara. Este titã aí, hein? É, não tem mais nada para cá, não. Não tem mais nada. Então, opa. 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 Vamos salvar aqui, né? E aí, ok. Agora, para a nossa última arma, nós vamos ter que vir por este caminho. Olha só como é que é isso aqui agora, galera. Olha só como é que é que é isso aqui. Não, não preciso não. Só preciso de vida, porque a vida vai ter um pouco ali. Está carregando agora. Vou. Agora, galera, que nós conseguimos isso, nós conseguimos, nós vamos conseguir agora, é, acabar com, o que é dizer, tirar o Prometeus aqui daquele tormento. Então, bora ajudar ele, então. Tô, bom. Tô, bom. Aí. Tô, bom. Tô, bom. Tô, bom. Tô, bom. e o embolidou com o poder dos titãs. Estas atras vão dar-lhe força, Kratos. Pegue-os dentro e use a força para derrotar os inimigos. Agora nós temos o Rage of the Titans. Lembra que antes nós tínhamos aquele do Rage of the Titans que deixava a gente todo com raio no Video Forum? Agora aqui é assim, a gente fica todo assim. E o legal ainda é que a gente pode desativar e ativar quando a gente quiser porque não era difícil por causa que a gente não podia fazer isso. Nós conseguimos acabar com mais um inimigo. Ok. Opa, pera aí. Tem um baú de magia aqui. Opa, tem. Bora pegar ele, então. Opa, já deu 1000 Warps. Conseguimos já aqui. Mais 3.902. Opa, agora vamos tentar a gente pular para falar sobre o Tomy. Opa, que é? Olha o que. Opa, é que é o que. Opa, é. Opa, é que é? Opa, é o que? Opa, é o que? Opa, deve ter alguma coisa aqui, galera. Opa, um baú. Três baúes escondidos. Meu Deus, como eu estou feliz. Vou pegar aqui. Mais uma pena de Fênix. Mais orvos aqui. Opa, vai começar aqui aqueles negócios. Esse cara aqui vai cair. Opa, opa, opa. Tem ninguém atrás não, né? É, acho que não. Já tem bebida aqui, então bora. Agora esse negócio amarelinho aqui é do Rage of the Titan. E baixo é todo. Agora sim nós conseguimos acabar com isso. Viram, galera? Agora sim. Ah, é. Aroma. Aroma. Ok, tem mais magra aqui, né? Opa, tiozão vindo aí. Caramba, tem mais vindo. Tem mais vindo? É, parece que não. Bora salvar aqui então, né? Ok, bora. Ok, bora. Ok, bora. Ok, agora com esse poder nós conseguimos acabar com o dedo destino. Bora, 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 bora. Opa, pera aí, desativar um pouco, né? Agora. Aí sim, opa, caramba, desativei quase todo ele. Então bora subir de novo, no Pegasus. Estamos de volta no Pegasus, agora vamos sair desta caverna. Agora vamos. Kratos, behold the island of creation. Hold the sisters of fate. Here, the path to your true destiny begins. The island is fought with danger. It was created to prevent all from reaching the three sisters of fate. The power of the sisters will allow you to return to that moment when Zeus betrayed and killed Kratos, thus changing your fate and the fate of others. Opa! Opa! Agora com o Tipos B nós conseguimos... Opa! 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 que nós vamos usar para voltar no tempo, no momento em que Zeus estreou a gente, como ela disse. Agora a gente fez carinhas aqui, toma, 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 toma. Ai ai. Oh. Ai ai. Oh. 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 Ae. Ae. Acabamos com mais um desses. Ae. 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 Opa, caramba, tô morrendo aqui. Opa, chegou esse tiozão aí. Não mais pra tudo. Velocidade total agora. Uou, mas isso daí não deve se dar. Uou. Toma, toma, toma. Au. Não vai me derrubar não. Uou. Uou. Estamos caindo. Uou. The Temple of Legacies. Agora, galera, nós caímos aqui em um outro bioma aqui, né? Podemos dizer assim. Vamos ver um bioma diferente agora. Galera, quer acontecer igual aquele Pegasus? Ah, eu acho que ele... Sei lá. Acho que ele foi embora. É, acho que ele foi embora mesmo. Bom, mais uma pena de Fênix que vai estar aqui. Falta quanto? Três. Vai salvar aqui, né? E só vamos. Pronto. Bom, galera, é... O vídeo vai ficando por aqui. E já tava com o vídeo por hoje, né? Não sei se eu consegui colocar mais outro, né? Mas, galera, a gente vai... Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixem aquele like, se inscrevam no canal. E, galera, até o próximo vídeo. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.